E aí galera, beleza? Sou o cantor Gil Dens Araújo aqui do Ceará, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Mais uma sequência de Seresta, brega, né? Bem apaixonada, vamos lá! Você é o grande amor de toda a minha vida Mas não me preparou pra nossa despedida Eu não posso impedir o meu pranto de cair Adeus, meu grande amor Me perdoe se eu fiquei assim, tão desesperado Mas não posso aceitar o meu fim, grito de adeus Não separe seu corpo do meu, não mate o passado Esse amor que o destino escreveu é coisa de Deus E as estrelas no céu, os mistérios do mar, são coisas que um homem não pode tocar Meu amor por você é impossível matar, um dia a gente vai se encontrar Me perdoe se eu fiquei assim, tão desesperado Mas não posso aceitar o meu, não pode tocar, um dia a gente vai se encontrar Mas não posso aceitar o meu fim, não grito de adeus Não separe seu corpo do meu, não mate o passado Esse amor que o destino escreveu é coisa de Deus As estrelas no céu, os mistérios do mar, são coisas que um homem não pode tocar Meu amor por você é impossível matar, um dia a gente vai se encontrar As estrelas no céu, os mistérios do mar, são coisas que um homem não pode tocar Meu amor por você é impossível matar, um dia a gente vai se encontrar Me perdoe se eu fiquei assim, tão desesperado Mas não posso aceitar o meu fim, não grito de adeus Não separe seu corpo do meu, não mate o passado Esse amor que o destino escreveu é coisa de Deus E as estrelas no céu, os mistérios do mar, são coisas que um homem não pode tocar Meu amor por você é impossível matar, um dia a gente vai se encontrar As estrelas no céu, os mistérios do mar, são coisas que um homem não pode tocar Meu amor por você é impossível matar, um dia a gente vai se encontrar É isso aí galera, vamos fazer mais um sucesso Eu sou Judens Araújo, ao vivo, pra se apaixonar Adoro o seu jeito de fazer amor Me pega de surpresa, me chama e logo vou Devora minha boca, numa vontade louca, assanha meus cabelos Calamos nossa voz, mais uma vez ações, diante do espelho Fala pra que, dois amantes acesos ardentes Realizamos fantasias que dois corpos sentem E a gente se assustam E a gente se assusta com o sol da manhã E o barulho da rua Mas o desejo é maior que o perigo lá Nosso amor continua Nosso amor continua Fala pra que, dois amantes acesos ardentes Realizamos 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 E a gente se assusta com o sol da manhã E o barulho da rua Mas o desejo é maior que o perigo lá fora Nosso amor continua Show! Valeu!